Eu costumo trazer com o exemplo, o supletinho é uma área que você sempre tem que estar ligado com o que vai dar ruim, né? O que pode dar problema, sempre atento, olhando a operação e tal. O que hoje você mais olha e fala, cara, é isso aqui que eu tenho que dar cuidado. O top 3. É, os top 3 pontos de atenção. Então, assim, o que mudou muito aí, vamos falar nos últimos dois anos. Por causa da pandemia? Por causa da pandemia. A pandemia, ela mexeu muito com a cadeia de suprimentos. Tá. Então, aí falando de supply chain mesmo, né? Ela mexeu com a parte de fornecedores, de insumos, a parte de frete, né? Tanto o rodoviário quanto mais, muito mais o marítimo. Tá bom. E isso deu uma confusão em toda a cadeia. E aí, é aquele negócio do limão, né? Você se transformar numa limonada. A área de suprimentos, ela é uma área que já tem o seu espaço no mercado, mas não tinha tanto foco como ela está tendo hoje. Por quê? Com essa balançada na cadeia de suprimentos, o que não era tão... O que a operação ganhava, né? Vai, os aumentos ou baixas de custos eram muito... Não era escondido, mas, assim, o ganho da operação superava isso. O grande aumento de insumos e falta de insumos, a operação não adiantava mais correr bem porque não tinha insumo para ela fazer. O tamanho dos aumentos teve muitos insumos, mas que dobrou de valor. Por mais que a operação melhorasse, não consegue aumentar em 100% a sua produtividade. Então, compras começou a acender um farol vermelho mesmo. Não é nem um farol, né? Uma turbina ali. E isso está abrindo muito espaço para desenvolvimento dentro da área de compras. Inclusive, câmbio foi um fator fundamental nesse período. O câmbio, então, na parte de comércio exterior, você teve problema de câmbio, você teve problema de falta de frete e aumento de consumo, porque aí deu um boom em tudo quanto é lado. Então, o câmbio aumentava o valor. Aumento de consumo, inflação de novo. E, mesmo assim, você não conseguia trazer o material. Aí dava escassez, aumento de novo. Mais ainda. Da certa demanda. Mas isso foi em todos os mercados, em todos. Construção, eu estava antes no ramo agro, ramo agro também. Todos os mercados tiveram isso. Isso abriu uma porta gigantesca para a área de supply e de suprimentos. Na área de supply, toda a parte de planejamento. Então, como que você se planeja para fugir um pouco, minimizar essa grande onda. E a parte de negociação, como que você faz para conhecer mais o cliente. Então, já não deveria existir, mas existe ainda. As empresas que negociação é ligar para o cara, precisa de desconto. Ainda existe isso. Num mercado que está em baixa, você ainda consegue. Num mercado que está em alta, o cara fala sinto muito e aumenta o dobro ainda. Cada vez que você liga, ele aumenta mais um pouquinho e precisa parar de ligar. Então, assim, mudou ou tem que mudar, né? Assim, está mudando a cabeça. Então, as empresas estão olhando muito mais para a supply. Só que não adianta ela olhar se não tem as pessoas preparadas para direcionar. Senão, você também perde o bonde. Então, hoje, eu vejo para a área de supply, o bonde está passando. Então, é a hora das equipes realmente se capacitarem e se prepararem de uma forma robusta para entregar cada vez mais resultado. Uma boa área de supply, esse ano, eu digo esse ano e o começo do ano que vem, é o ano para explodir. Porque também tem esses ciclos na área de supply, né? Sempre que vem um ciclo ruim, o outro ciclo, a porta abre para você dar uma segurada. E os últimos um ano e meio, dois anos, foi péssimo para a área de compras. Compras e supply. Então, esse ano é o ano de realmente explodir. Para quem estiver muito preparado. Para quem não está preparado, é hora de se capacitar, começar, para começar a fazer a roda girar e mudar a forma como está sendo hoje. Porque é muito dinheiro e muita oportunidade na mesa, né? Acho que esse é o grande ponto, né? Você corre risco de desabastecimento, você corre risco de perder relacionamento com o fornecedor, faltar, ou preços absurdos que podem entrar. Isso que você falou também é muito... Isso eu vivi nessa pandemia, tá? Se você não tem um bom relacionamento com o fornecedor, né? Se você sempre trabalhou com ele em cima das oportunidades, você poderia até estar bem. Mas chega num momento de crise, você não tem onde se segurar. Você sempre trabalhou na oportunidade, agora é a oportunidade do fornecedor, tá? Se você tem parcerias, você consegue diluir isso. Você consegue segurar esses problemas, né? Um ponto que a gente também hoje está muito, muito em loco, né? Que é a parte de compras 4.0, fluxo de informações. Compras 4.0, vocês sabem, o grande diferencial é informação. Você tendo informação, você consegue robotizar, você consegue fazer tudo. Mas o grande ponto é informação. Eu dou um exemplo, né? Talvez algumas pessoas vão ouvir e vão falar, cara, esse cara aí está falando demais. Mas a parte dos microchips lá, dos supercondutores lá, que deu problema, deu uma escassez... É uma escassez mundial de chip. De chip. Você tem a equipe de compras preparada e você tem a equipe de compras que não está tão preparada assim. O comprador preparado, ele saberia quem compra aqueles microchips, tá? Ele teria uma visão do mercado que, embora os carros estivessem caindo, toda a parte de celular e computador estava tendo um boom. E estava puxando mais mesmo os chips. E ele saberia que se ele não fizesse estoque lá na frente, quando ele quisesse, ia faltar. É legal falar isso depois que aconteceu, né? Entendi. Agora é fácil explicar. É, fácil explicar. Então, lá você fala, puxa... É, agora eu sou o sabidão. Mas, assim, teve empresas que fizeram isso, que tinham a real visão do mercado, que é o que eu falo. É a diferença de barganhar, de realmente conhecer, ter parceiros e fazer uma cadeia de suprimentos, como que eu falo, é duradoura. E o que é uma cadeira duradoura? Pô, é produto, não faltar produto. É o melhor preço dentro do que tem, entendeu? É garantir que o teu cliente interno, que as áreas vão receber o que estão precisando. Então, o cara que tem realmente esse fluxo de informação, ele conseguiu se preparar e, talvez, não acabar com a escassez, mas minimizar muito a escassez. Você acha que é você entender, por exemplo, quando você pega lá na matriz Kraljik, que é onde a gente tem risco de abastecimento, é, por exemplo, você pegar um fornecedor e que você dê como oportunidade de trabalhar como um gargalo, por exemplo, ou colocá-lo no quadrante estratégico? É, então, é toda análise. Então, na Kraljik, você vai ver que esse cara aí, o cara de supercondutor, seria... Vai, ou qualquer um sair da supercondutor, vou falar no geral. É um fornecedor ali que você tem que tomar um pouco mais de cuidado, que ele é estratégico para você. Só que ali você só identificou que você tem que tomar cuidado. como que você toma cuidado dele mesmo? Aí você vai para o Potter, para o Pestal, e para diversas outras ferramentas que você realmente começa a entender mais o mercado. E não só, pô, ele é... Porque isso também, isso é muito comum, tá? Esse cara é estratégico. Ah, eu vou tratar ele super bem, vou ficar ligando para ele todo dia, vou conversar com ele muito bem. Entendeu? Isso não é estratégia, certo? Porque você tem que entender atrás dele o que está afetando ele. Senão, você vai sempre ficar ouvindo o que ele falou. Sim, você está com uma barreira só, você não está olhando o mercado a cadeia inteira. E aí, mais uma vez, o cara de supply, quanto mais ele entende, mais formas ele tem de conseguir outras estratégias e até outros componentes, outros materiais, para conseguir substituir. A gente fala muito daquela parte de reativo e proativo, né? Cara, eu, inclusive, a minha área, tá? Acredito que 98% das áreas de compras hoje, elas reagem depois que aconteceu o problema. São reativas. Então, assim, e esse é o fluxo de trabalho que hoje a gente precisa realmente mudar na cadeia. As áreas têm que ver uma área de compras como quem traz solução e não quem resolveu o problema. Quem resolveu o problema já foi. O pessoal até ganha palma, né? Pô, parabéns, você resolveu o problema. Mas, pô, é isso que você quer? Você quer resolver o problema ou você quer trazer solução? Não deixar o problema acontecer, né? E esse é o grande desafio para mim do novo perfil de compras, né? Não é mais aquele cara que fica tirando pedido. Isso aí o robô já faz hoje, sabe? A gente já tem que passar essa fase. É realmente pensar na frente como eu posso ser diferenciado. Não, 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 não E aí